Contra um Singed, velho. Eu quero ir de Akali, clã. Posso ir? Eu gosto muito de Akali contra Singed. Ai. Qual skin que eu vou? Acho que eu vou de Akali sinistra, velho. Eu quero ir de Akali. Eu quero ir de Akali sinistra, velho. É mesmo, moleque? É counter? Aham. Nice. Chora hard, moleque. Chora hard demais, velho. Fala que o nosso time tá, ó, melzinho na chupeta, velho. Ih, sinistra descer. Ela apareceu aqui. Ela apareceu aqui agora. What? Ele pegou o level 2? Como é que ele pegou o level 2? Tô logo a real nessa agenda logo, velho. Pra ele se ligar logo, velho. Porque se for pra ficar jogando aqui numa puta, velho. Não dá kill não, velho. Por favor, velho. Pra ficar com medo de uma porra, de um trash do MF. Você acha que esse Zeruola vai me acertar, caralho? Você acha que eu tomo porra de greve de... Ah, se lascar, velho. O cara tá lá atrás, velho. Lá na casa do caralho, velho. Você também tem auto-ataque, filho. Pelo amor de Deus, velho. Aí eu fico... Aí é aquela hora que você falou que o cara vem trolar sua lane e te deixa irritado. Aí é a hora que eu fico rápido também, velho. Tô ligado. Porque, pelo amor de Deus, velho. Valeu dos Zayza, acho que eu tô com um de vida, filho. Cara, esse show dos caras é muito bom, mano. Se chama Terra Celta, cara. Só que, mano, você acredita que o show dos caras foi começando a ficar pior aqui em Fosco por conta do bar, velho? É, velho? Tipo assim. Porque, tipo, mano, as músicas dele é de folk e... Eu não sei falar em português, velho. Fisque, fisque. Inglês e espanhol é fisque. Mas é folk, tá ligado? Tipo... Fãos folk. É, é... Mano, velho, a galera do meu chat vai falar certinho o que que é, velho. Pra eu parar de passar vergonha aqui, velho. Folk metal, é? É um bagulho disso aí, velho. É tipo uma tanza? É tipo... Lá, 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 iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. É, muito mal, quando eu tô passando muita vergonha. Cala a boca. Moleque, se continuar me zoando, eu vou te quebrar na porrada, velho. Pô, eu tava mó de bom grado aqui, querendo... Canta aí, moleque. Como é que é, velho? Como é que é? Ai, eu amo esse moleque demais, velho. Puta que pariu. Lá, 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 iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Eu cobro esses malucos aí. Nossa, deu muito bom isso aí. Dá e vê aí, seus otários. Seus lixos. Tranquilo, peguei pouca kill, só mandando ele aqui. Lecão. Claro. Morre, please, trash! Cuidado. Noa! Cuidado, né? Que isso, filho? Da shield, Jana! Onde é que ele tava? Olha onde é que ele tava. Nossa, velho. Ai. Matou. Ah, esse aí trolou, velho. Óbvio que ele ia pra baixo. Vamos lá. Ah, que choro. Cara, eu tentei matar o Singed pra... Tá faltando alguém, velho. A Evelyn, a Evelyn, a Evelyn tá flanqueando, velho. Não, é a Evelyn. Tá flanqueando o que lá, hein, velho? Porra, meu irmão. Mas que merda tu fez, hein, cara? Nossa. Nossa, velho. Não, eu não botei fé nesse que esse grab ia pegar em mim, não, velho. Foi de muito longe, velho. Não, ele atacou errado, velho. Caraca, esse grab foi... Esse grab foi de muito longe, velho. Depois o Ezê matava todo mundo, velho. Agora eu que não tive bolas, velho. Ajuda, 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 ajuda. A Jana foi bem, velho. Ai, que mito, filha da puta, né, velho? Caralho, Leco. Olha lá, acho que eu mato. Raiz. Guys, eu só dou flash naquele grab, flash pra cima, velho. Ah, mano. Porra, Jana. Era só você, tipo... Mas a gente cobra depois. Eu não posso dar cara. Aí, eu tô com esse cara. Deixa o Jarvan vir, beleza? Vira no Jarvan. Ai, velho. Cara, tipo, velho. O nego não tá jogando junto, velho. Cadê o time, velho? Ele já tem front line, velho. Mas, porra, tem essa mulher aí que... Olha isso. Oh. O Ezê ou cobra. Nice, morreu geral. Nice, morreu geral. Dá pra fazer barro. É isso, porra. Não dá nem fazendo, nem fazendo. Acho que dá. A gente não tem tanque, velho. Dá, dá? Matei um. Só leva, só leva, mandalo. Ah, pelo amor de Deus. Esse Shinger não é nem dois. Matei dois, matei dois. Acabou. Uh! Irribe nós. Boa, 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 boa. Paralho, moleque. Tive que jogar a bola na final, velho. Ah, mas não é sempre não que isso acontece? Of course. Tem uma divisão, né? Oh, Twitter, Twitter. Esses caras já estão brigando, né, então? Ih, Tio Tão, moleque. Entrou na mente, moleque. Caras estão brigando, velho. Moleque, eu deletei, velho. Eu deletei a MF, velho. Mano, sabe por que deletar, mano? Ela não me deu um hit, moleque. Qual é, Manoel? Tá desviando agora pra botar seu Waves no top? Pau no cu! Ai, mas... Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca. Não fala comigo, velho. Eu vou mutar esse moleque, velho. Eu tava assando... Ai, moleque, eu amo minha vida, velho. Quem ri de mim no chat, eu vou banir, velho. Eu amo minha vida, velho. Eu vou banir, velho. Eu vou banir, velho. Eu amo mais de Deus. Ai, moleque, velho. Nossa, moleque, agora eu machuco, hein, mano. Pelo amor de Deus. Se eu não tava machucando antes, moleque. Cara, tá 13 barra 6. Agora eu machuco. O foda é que eu não posso ficar aqui, mano. É muito ruim pra mim, velho. Muito ruim mesmo. Eu tô dead. Vou acabar com o jogo. O trechão só me rushou ali, velho. É porque eu esqueci, ô, Jam James, que... Eu esqueci que não tem front line, né, cara? Eu tenho que jogar que nem um... Mas tá de boa, o jogo tá ganho, filho. Olha o lecão. Olha o lecão, moleque. Tô surfando nos moleque aqui, mano. Olha o lecão, filho. Jogos e jogos. Caralho, moleque. Eu surfei nos malucos, mano. Jam, Jam já chegou na farpa, né, velho? Filha da puta, velho. Tô jogando o jogo, velho. Lá que agode, velho. Só me lasquei no game todo, velho. Com um farne aí, velho. Elevado. Mano, olha o lecão, eu falei que eu... Mano, moleque, a única hora que eu erro, velho. O cara tá, moleque, ele tá assistindo a live desde que eu assisti. Ele tá três horas assistindo, velho. Eu não vi nenhum comentário do Jam James, velho. Não vi nenhum, velho. O primeiro dele é... Dá pra se posicionar legal. Ah, mano, eu vi você tomando grab e falei assim, ah, mano, relaxa que tá comigo que tá com Deus, velho. Fui pro botzinho, pa, os moleque começaram a meio que se distanciar. Mano, olha lá, o começou, pulou em um. Pá, com tu velada na nuca. Pulou em outro. Pá, com tu velada no pescoço. Caralho, moleque, incomodei, moleque. Incomodei, velho. Cara, dessa foi... Essa foi mochilada. Ha, 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 ha... Somebody who loves me Who makes me feel so bright I don't wanna lose that somebody I don't wanna lose somebody Somebody